Ano após ano, as famílias gastam mais de 200 euros por aluno em manuais escolares, ou seja, uma fortuna. Consciente do problema, o município implementou o inovador programa SPIN, que quer ver essa fatura reduzida até 80% com a reutilização de manuais escolares. Este é o caminho para um futuro mais inclusivo e sustentável. E porque as nossas famílias são o futuro do município, vamos ajudar reutilizando e evitando desperdícios. Sobretudo, vamos ajudar a poupar. Como? Bastam dois simples passos. Entregar manuais escolares usados na sua escola e poupar com descontos até 80% em todos os manuais escolares do próximo ano. E pelo meio ambiente e contra o desperdício, estamos a virar uma página decisiva na poupança das famílias. Entre no site do programa SPIN e comece a poupar. SPIN. Manuais que passam de ano. E a sua? Já é uma família SPIN?